Bom dia, meu nome é Bethânia, tenho 51 anos e sou professora da educação básica até o quinto ano. Nunca dei aula para a educação infantil, primeiro, segundo, terceiro ano, pré, sempre dei aula para quarto e quinto ano. Então, eu estou desempregada, a escola que eu dava aula, ela veio a fechar e eu não arrumei outros serviços. Aí eu vi o curso da Clarice, eu vi pelo Facebook e me interessei muito. Olha, realmente, estou gostando bastante, é um curso muito legal, eu senti vontade de dar aula para essa turminha que é inicial, né? Iniciação básica do letramento, alfabetização, gostei bastante, estou muito interessada, doida para voltar a trabalhar e queria pegar essa turminha. Então, realmente, eu indico para qualquer pessoa esse curso, não desejar a ninguém, mesmo por ser à distância, mas você tem todo o tempo para você rever as aulas, você tem a disponibilidade de ter um ano esse curso. Então, quer dizer, se você viu aquela aula, aquele dia estava correndo e você quer ver de novo, você tem toda essa disponibilidade. Eu amei a Clarice, é uma pessoa muito legal, muito talentosa, uma pessoa que é muito instruída, gostei bastante. Então, olha, eu indico para qualquer pessoa e se tiver disposição, faça mesmo, que vocês não irão se arrepender. Um beijo!